Oi, a gente escolheu essa plaquinha aqui do Trem do Fim do Mundo para começar o programa de hoje, porque o lugar é muito convidativo ao passeio. Quando vocês vierem a Patagônia, eu acho que esse aqui é um dos mais tradicionais que tem, tá? Eu já estou com os bilhetes na mão. E agora a gente vai embarcar nessa aventura com paisagens lindas e um trem relativamente histórico, tá? Hoje ele é essencialmente turístico, mas ele tem uma história muito bacana de se contar. A gente vai falar no decorrer do caminho. Eu espero que você goste do programa de hoje. Ele está só começando e a gente vai indo junto. Vamos lá? A coisa aqui funciona da seguinte maneira. Você tem que ter este ticket aqui, que é o ingresso do parque, que custa 490 pesos, mais ou menos 49 reais. E eu acho super justo, porque esse dinheiro é para a manutenção de tudo isso aqui, que é uma estrutura bem grande. Além disso, você tem que ter este aqui, que é o ticket para fazer o passeio do trem, porque existe também a opção de você não ir de trem. E aí a avante leva lá no final. Mas o interessante é fazer esse passeio, sentir um pouco do que os presidiários no início do século XX viveram aqui nessa região. Eu fico só imaginando que não devia ser nada fácil, né? A vida deles, porque o clima aqui é punk, né? Inclusive tem alguns funcionários ali caracterizados de presidiários. Será que o uniforme que eles usavam era esse? Muito provavelmente sim, né? Essa cor mais amarela, porque aí você consegue, se alguém inventar de fugir, você consegue ver a pessoa à distância. Não tem nada mais legal do que a gente ter uma estação como essa, cheia de detalhes e de bandeiras e de história, né? Em todos os lugares, nas paredes. Aqui nós temos fotos da estação há muitos anos. E é muito bonitinho. Imagina quando está assim, com neve. Olha que legal e como é bonita a locomotiva. O trem está partindo agora para continuar o passeio aqui por esse cenário. Vamos contar um pouquinho da história? Por que esse trem foi tão importante, principalmente para o desenvolvimento econômico da cidade? Porque logo quando ele foi construído e colocado em funcionamento aqui, a cidade de Ushuaia, que aqui eles falam Ushuaia, ela tinha bem poucas casas. Em 1983, o presidente da região criou um presídio de segurança máxima na região para tentar fazer tipo uma população penal. Tanto a família dos policiais quanto os presos viriam para cá e essa região tão distante no sul iria se formando e se desenvolvendo. E o trem foi super importante, principalmente nesse processo. E hoje ele virou essa atração turística tão linda e tão gostosa. A gente vai subir agora porque tem algumas coisas lá em cima interessantes também para mostrar, mas foi muito lindo, né? Nossa, vamos lá, vamos seguir. É muito charmoso isso aqui, viu? É, ela não aprendeu ainda que tem que usar a mochila segurando as duas linhas. as alças para não dar dor nas costas, mas não adianta falar, né? Agora, agora. É, parece que você saiu. A coisa mais fake que foi. A coisa mais boa. Legenda Adriana Zanotto